Deixa eu desmentar a tua paixão, deixa eu apaixonar Deixa eu beber no teu viagem, no baixo de água cristalina Deixa eu perguntar a tua semente, no ventre de uma chuva fina E a cada manhã, meu amor, no verdade E a cada manhã, meu amor, no verdade Minha boca te espiando e nada te dizendo Eu já nos abriendo, eu já te falo E o salário é tudo bem, o pobre coração mantendo o furo Contendo o barão cheio de amor Vem me dar um cheiro, que eu te dou o meu Na veste dele, cheiro chega e abre aqui, baby Vem me dar teu cheiro, que eu te dou o meu O amor, na minha vida, por jeitinho e de thin Dá um cheiro, que eu te dou o meu Lá é cheiro